Cheguei, lindonas! Com uma receita que eu preparei com muito carinho pra vocês Pra deixar o cabelo com aquele brilho espelhado, cabelo mais liso sem química E essa receita também, gente, é muito fácil de fazer, todo mundo pode fazer Quer saber tudinho sobre essa receita? Bora comigo para o vídeo de hoje Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma receita alinhadora que deixa o cabelo mais liso com zero frizz, gente Do jeito que a gente gosta, né? Vocês sabem que meu cabelo é ondulado por baixo Então por isso que eu uso muito essas receitas que deixam o cabelo mais liso Pra não ter que recorrer à química, né, gente? Então é o cabelo mais liso sem química Com ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa, lindona Bem fácil de fazer, então pega os ingredientes e vem comigo fazer Claro que se você fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram Usa a hashtag lindonas da Ju, que eu amo ver que vocês estão fazendo as receitas aqui do canal, tá bom? E se você é nova por aqui, lindona, seja muito bem-vindo a sua família de lindonas Vem fazer parte, se inscreve e também ative aquele sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom, lindona? E também já pega esse vídeo aí e manda pra três amigas suas Que amam deixar o cabelo mais liso e alinhado sem química, tá bom? Bora lá pra receita que hoje o vídeo tá, ó, facinho e muito rápido Vamos para os ingredientes da nossa receita Glicerina líquida bidestilada Pra quem não sabe, ela desmaia o cabelo, ela derrete, né, no bom sentido Altamente hidratante, reduz o frizz, deixa o cabelo mais liso, sem química Cabelos ondulados também podem usar, cabelos cachados também Porque ela ajuda a reduzir o frizz e o volume do cabelo, tá bom? Também vamos usar vinagre de maçã, gente Ele é altamente selante, dá brilho, reduz o frizz e também reduz o volume do cabelo E hoje vamos usar condicionador e não máscara Vocês vão sentir a diferença aí nessa mistura Coloque o recipiente, uma colher de glicerina líquida bidestilada Tem que ser essa, tá, gente? Uma colher de vinagre de maçã que você tem aí na sua casa E também uma colher de condicionador Um condicionador que você ama e que dá aquele efeito de esmaiar fios, tá bom? Misture bem e bora para a aplicação que é muito fácil Seguinte, você vai estar com o cabelo lavado, só com o shampoo Vai tirar o excesso de água ali com a toalha E vai começar a aplicação mecha por mecha, tá, lindona? Pode passar bem próximo da raiz se você não tiver o cabelo muito oleoso Depois, olha só essa dica Esse truque eu gosto muito porque faz toda a diferença Você vai alinhar o cabelo com a escova Isso vai ajudar a distribuir melhor a misturinha E vai deixar seu cabelo mais liso porque já vai alinhando essa cutícula também, tá bom? Depois é só prender o cabelo e deixar agindo de 10 a 20 minutos, tá? Com 10 minutos você já tem um resultado incrível Pra finalizar, é só você deixar secar o natural Ou você secar o cabelo com o secador Eu sequei com o secador porque no meu cabelo o resultado é muito melhor Podem perceber aí que na hora da secagem meu cabelo já estava ficando lisinho, gente Lisinho, lisinho demais Sem fazer escova e sem chapinha, tá bom? Olha aí, gente, o resultado Cabelo lisinho e ele ainda está super hidratado Mais alinhado, macio Com brilho espelhado e o melhor, né? Sem química Top demais, né, lindona? Não esquece de voltar aqui e me contar o resultado que eu amo saber Compartilha esse vídeo aí com suas amigas Que eu tenho certeza que elas vão amar também E, lindona, comenta aqui embaixo usando a hashtag lindonas da Ju Que eu vou curtir os comentários de vocês, tá bom? Assiste esse vídeo aqui que está muito legal Eu sempre deixo outro vídeo pra você que tem a ver com o assunto desse vídeo Então eu tenho certeza que você vai amar também, tá bom? Um grande beijo Obrigada pela companhia Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau 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 Tchau